Bom dia meu povo, bom dia meus amigos e bom dia minhas amigas, inscritos e visitantes aqui no canal, canal Zé na estrada, esperar passar uma Kombi ali pessoal, estamos aqui na traseira de uma carreta desengatada, tá vendo, cautela e caldo de galinha não fazem mal pra ninguém, ok pessoal É, então pessoal, bom dia, mas bom dia mesmo, tá, bom dia porque agora são exatamente 10 horas e 53 minutos, 10 horas e 53, acho que o ângulo tá bom, vamos ver, depois vocês comentam pra mim aí, tá, a respeito do ângulo da câmera, como que tá e as imagens também. Porque eu tô acertando a resolução dessa câmera aí, para a questão de luminosidade e tudo, tá bom pessoal, então vocês comentem aí pra mim, por favor. Tá, quero agradecer muito você que tá chegando agora, ok, você que tá chegando agora aí ó, não se esqueça de deixar o joinha pra nós aí, tá, deixar seu like. Agora se você gostou, deixa o like, o joinha, se não gostou, deixa o dislike aí, não tem problema não, o importante é participar, né, pro YouTube entender que tá tendo participação. Ok? Então é isso aí ó, temos que participar. E a gente também fica muito feliz, né, porque o like nos motiva, o like faz a gente se sentir motivado, né, pra que prossiga fazendo os vídeos com os conteúdos. Tá bom, meu povo? Manhã é ensolarada, a hora que descemos aqui vocês podem ver que ainda tá um pouquinho molhado o acostamento, não sei se dá pra ver no vídeo, tá, mas a hora que descemos, descemos com uma chuva danada aqui, tá bom gente? Hoje é dia 3 de dezembro, hein, ó, nossa, tá acabando o ano. Hoje é dia 3 de setembro, 3 de setembro de 2019, ok? 10 horas e 55 minutos. E nós estamos subindo aqui, pessoal, agora vamos passar a regada com água mineral, né, estamos numa quarta marcha, opa, quarta marcha, caminhãozinho tá bom, hein, tranquilo que tá, viu? É isso aí, né, então, eu gostaria de pedir muito pra você que você foque, venha, venha sempre, tá, e nos dê o seu apoio pra gente prosseguir. Bom, agora vamos ao que interessa, papo de boleia, é, papo de boleia, gente, eu fico indignado, eu fico indignado com essa lei, com esse exame toxicológico que o motorista profissional tem que fazer. Fico indignado, sabe por quê? Porque isso aí, tá certo, muita gente perdeu a choceteira, muita gente não pôde renovar, por conta de fazer o exame toxicológico. Isso é muito bom, é muito bom, porque o que tem de neguinho cheirando cocaína e fazendo cagada pelas pistas, e desculpa pela verdade aí, já não é que eu fico em julho, ó. O que tem de neguinho cheirando cocaína e fazendo cagada pelas pistas, bebendo cachaça, bebendo conhaque, tomando café, bebendo conhaque, coca-cola, fazendo uma mistureba danada aí, fazendo mal pro seu organismo, e saindo pra estrada, tem mais é que pegar mesmo, tem mais que pegar. Agora, por que eu fico injuriado com o exame toxicológico, do jeito que é? Eu fico injuriado porque a gente ganhava carteira de 5 em 5 anos, né? O cara que é autônomo, no meu caso, eu não devo obrigação pra empresa nenhuma, a não ser, a não ser, que eu vá pegar alguma carga de alguma empresa, e essa empresa mesmo, com os terceiros, pra ela terceirizar o serviço, ela tem que fazer o exame toxicológico no motorista. Porque tem empresa tipo Alcácea, daqui de Costa de Caldas mesmo, tem empresa não, hoje se admitiu o motorista profissional, ele tem que fazer o exame toxicológico. Mas, ele vai lá e faz, tá bom. Agora, se ele ficar mudando de emprego, aí ele não vai poder cheirar a cocaína dele, não vai poder tomar o rebite. Porque se ele ficar mudando de emprego, ele não vai conseguir entrar na outra, porque ele tem que fazer o exame toxicológico. Agora, no caso de autônomo, como tem muito autônomo, tem muita gente, tem muita gente aí trabalhando no Serras, os recrudeiros, né? E tem muita gente que é autônomo, graças a Deus. Nós precisamos de um apoio para o autônomo, porque a coisa não está fácil. Não vamos misturar as coisas. Açúcar para o próximo vídeo. Então, o autônomo, que nem eu, por exemplo, se eu não for pegar a carga da empresa, se eu for pegar a carga não pedir o exame toxicológico, eu vou fazer só dentro de cinco anos, normalmente. Tanto é que eu, até a última renovação minha, eu não fiz o toxicológico. Porque foi um mês ou dois meses, parece, antes de, não me lembro a data, mas antes de vigorar a lei para fazer o toxicológico. Então, eu não fiz. Não fiz até hoje. Agora, só cinco anos, me parece que é 2021 que vai vencer, 21, 22, não me lembro a minha carteira, que eu tenho que fazer o exame toxicológico. Agora, está tramitando na lei, não sei se já é vigoroso, já foi sancionada, eu não vejo, porque político eu estou, Deus o livre. Não sei se já foi sancionada, mas está sendo, surgindo a lei aí, para passar a carteira de validade para dez anos. Eu não sei se já está valendo. Aí vai ser dez anos sem fazer o toxicológico. Sabe? Então, eu fico injuriado com o exame toxicológico, na forma que é feito. Isso é fato. Ok? Por quê? Eu acredito e acho, eu cheguei a ver no WhatsApp, algumas mensagens em um grupo, que lá no guarda, lá de Arquemes, de Condônia, estava se fazendo exame com um... Como é que chama o aparelho? Toxic... Toxicômetro? Sei lá, toxicômetro, sei lá, um negócio assim, uma aparelhagem, também parece que eu vi na televisão, que tinha isso, hein? Se não me engano, com o Jaime Alves, no pé na estrada. Através da saliva, fazia o exame na hora, reagia ali com o reagente, para ver se fazia, para ver se tinha álcool, drogas, né? Se tinha drogas no organismo da pessoa. Então tinha que ser isso, drogômetro, toxicômetro, drogômetro. Então tinha que for um drogômetro para funcionar em tudo quanto é lugar, do jeito que tem o bafômetro, o etilômetro, para ver se a pessoa mandou álcool. Mesmo assim, o povo não bebe cunhá com café para tirar sono. Mesmo tendo o etilômetro. Então tinha que ter esse tal desse drogômetro, isso na minha concepção, gente, na minha concepção. Tinha que ter esse tal desse drogômetro, para que fosse feito numa blitz de rotina. Numa blitz de rotina. Aí o cara ia ficar um pouquinho mais de medo. Porque se pegar o cara bíblico, não é etilônico? Tá, dá uma preensão na carteira dele, ele perde uns pontinhos, né? A lei diz que dependendo do grau ele vai preso, tá, aí leva ele, aí chega lá, foi liberado, porque é réu primário, né? Não tem nada a ver, então vai responder em liberdade, beleza, aí vai, paga a multa, pega a carteira de volta, vai na autoescola, faz um cursinho, e vem, papapá, tá aí na estrada de novo. É, o cara mesmo, deu, né? Aquilo que tomou conhaque, pra tirar o sono, pra ficar esperto, pra ficar ligado, né? Aquilo. Agora, a hora que o drogômetro pegasse o cara, opa, mas você tem cocaína no seu sangue, no seu organismo aí, tem cocaína, você tá rebitado, você tá rebitado, pegou o cara desse, aí já tinha que olhar o tio estacócrifo, que é coisa que muito policial não olha, nós vamos conversar a respeito disso também. Olha o tio estacócrifo, vê se tá respeitando a lei, não, pega o tio estacócrifo desse, ele tá lá por 36, 48 horas, direto, no rojão, parando só pra abastecer, para 15 minutinhos, é o prazo de abastecer, comer alguma coisa, e vaza de novo. Aí para mais 15 minutinhos, é o prazo de abastecer, comer alguma coisa, tomar uma, cheirar uma, e vazar de novo. Aí quando pegasse um cara desse, sabe o que é o cara desse, é a minha concepção, gente. Então, deixem nos comentários aí, o que vocês acham. Por favor. Quando pegasse um cara desse, tinha que pegar a carteira dele, com a tesoura, e, paf, picar e jogar fora. Porque um cara desse, não merece ficar na estrada mais. Não. Porque já foi o tempo, já foi o tempo. Antigamente, se você rebitasse, como o Rebite sempre existiu na vida do caminhogueiro, se você rebitasse, se você dormisse no volante, saísse, atravessar as pistas, era muito mais baixa a chance de você bater de frente com uma família. Era muito mais baixa, mais pequena, a chance de você bater com um ônibus. Sabe por quê? Porque tinha muito menos veículos nas rodovias. O trânsito era muito menor. Agora hoje, hoje é uma violência danada, porque tem muito carro. E todo dia, carro, moto, ônibus, caminhão, é emplacado, carros novos, todo dia. Vocês sabem disso. Vocês sabem disso. Então, não adianta, sabe? Eu acho que, eu acho que não adianta. hoje, se você atravessar uma pista, dormir, dar uma atravessada na pista, você corre 90% de chance de bater de frente com o outro, com uma pessoa inocente, matar uma família inteira, matar um cunhado de gente dentro de um ônibus. Né? Então, é muito complicado. É muito complicado, gente. Quanto ao rebite, o melhor remédio, o melhor remédio pro sono é a cama, é o travesseiro. Falar pra vocês que eu nunca usei rebite, é mentira. É mentira. Porque eu já usei rebite. Eu fui conhecer rebite quando eu trabalhava no ônibus. Né? Mas eu usei, eu usei pra me experimentar, sabe aquela curiosidade? Menino novo. Esse que é o problema. Menino novo. Menino você que tá vindo aí agora. É o problema maior. Tá? Você que tá vindo aí agora. A gente que já tá mais velho, você vai calejar. Mas aquela curiosidade, eu até ganhei e tal do rebite. Até ganhei. Na empresa que eu trabalhava, o próprio inspetor me deu tua leva. Leva. Falei, olha, eu não quero usar rebite. Não sei. Nunca usei isso. Não quero. Aí lembro direitinho que ele não me falou. Mas ele era viciado na rebite. Lembro direitinho que ele me falou. Ele falou pra mim, ele falou, olha, leva esse rebite. Então não precisa tomar não. Deixa ele dentro da tua bolsa. Deixa ele dentro da tua bolsa. Se um dia você passar apertado, o horário do ônibus não pode parar. Se você passar apertado, você toma. Porque esses carros são muito violentos. Então é preferível você tomar um rebitinho desse. É preferível você tomar um rebite do que você morrer prensado a traseira de um caminhão com tantos passageiros juntos. Porque esses carros são muito violentos. só que não precisavam de rebite. Porque a empresa te dava tempo aberto pra você descansar. Então é só você descansar, dormir durante o dia, faça o teu horário, descanse, coxa a barra, que a noite você vai estar inteiro pra viajar. A noite inteirinha, esse foi o caso. Agora, do jeito que muitos motores de caminhão fazem, aí não dá. roda o dia inteirinho, roda a noite inteirinha, rebita, roda, rebita, aí fica ruim. Tá bom, gente? Então, e eu tomei, mas foi só naquela época que eu me experimentei. Nossa, me deu uma frição. Me deu uma frição depois que eu não consegui dormir. Meu Deus do céu. A hora que é preciso. Então, aí não tomei. Não tomei mais. Não tomei. Conheci, mas não tomei mais. E esse, é o grande problema, esse é o grande problema da, da meninada nova que tá vindo. Principalmente nos dias de hoje, que as drogas são muito mais oferecidas, estão muito mais à disposição, ali, da molecada, né? Então, é muito complicado. Eu, na minha concepção, eu acho que deveria ser feito exame de drogas, em, em, em blitz, em blitz. Ali, na hora. Vamos fazer aqui. Ó, e não é só em caminhoneiro, não, hein? Não é só em caminhoneiro. Em carro pequeno também. Não é só igual do, toxicológico é feito, só em motorista profissional. Não. Teria que ser feito em todo mundo. Todo mundo que vai tirar sua carteira, todo mundo que vai cair na blitz. Porque o que tem de neguinho drogado, aí andando com o carro aí também, é brincadeira, gente. É uma palhaçada, viu? É uma palhaçada. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Tudo de bom, de belo. Espero que tenham gostado do vídeo. Desculpe aí, o vídeo longo, tá? Desculpe o vídeo longo. Mas espero que tenham gostado. Deixa aí nos comentários o que é que você acha. O que é que você acha desses palavreados, Zé Carlinho? Tá bom, meu povo? Um forte abraço, tudo de bom e de belo. Que Deus abençoe a todos. E o dia que você estiver assistindo esse vídeo, seja um dia abençoado em sua vida. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.